Faz 17 dias que estou com crise de enxaqueca, como me livrar disso? Olha, presta muita atenção se você sofre de enxaqueca e já ficou mais de 3 dias seguidos com dor. Quando você fica com mais de 3 dias seguidos de dor, você está em um estado de mal enxaquecoso. Inclusive, isso aumenta o risco de AVC e em alguns casos até suicídio devido a dor ser extremamente excruciante. Veja bem, nos primeiros passos você busca ajuda com o neurologista, porém existem várias técnicas naturais que você pode aplicar. Eu sempre recomendo aqui no canal alguns chás, principalmente o chá de gengibre, hortelã e camomila. Associado a isso, o que você pode fazer? Uma compressa morna aqui na nuca e uma gelada na testa. Ou você inclusive pode inverter e testar de uma maneira diferente. Além disso, é muito importante que você aprenda que não pode ficar no barulho, na luminosidade quando você está em crise. Principalmente evitar cheiros que possam ser gatilho para você. Além disso, a terapia de ponte é fundamental. Eu utilizo também o gengibre e em alguns casos a gente pode prescrito pelo seu médico usar até corticoide nesses casos.